Dar 13º salário às 14 milhões de famílias que estão hoje no programa Bolsa Família, regulamentar o direito à educação domiciliar, aumentar a cobertura vacinal, privatizar portos e aeroportos, extinguir 21 mil funções comissionadas e gratificações no governo federal, tornar mais eficaz o combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção, criar um comitê interminisserial de combate à corrupção e recompor o efetivo policial envolvido na Operação Lava Jato. Além disso, duas medidas já saíram do papel, o decreto que flexibiliza a posse de armas e a medida provisória que permite a revisão de quase 6 milhões e meio de benefícios do INSS. A maioria destas metas já estarão em execução dentro das próximas duas, três semanas. Agora, quanto destas metas que nós teremos ao final, a gente espera ter um índice superior a 90% de execução. O presidente Bolsonaro é quem vai fazer esse balanço lá no dia 11 de abril, quando nós vamos completar os 100 dias. O presidente Bolsonaro é quem vai fazer esse balanço lá no dia 11 de abril,